Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Vocês passaram bem? Um abraço bem grande, bem fraterno para você, que nessa sexta-feira está acompanhando aqui, ao vivo, o nosso programa Coração Restaurado. Quero começar o programa de hoje mandando um abraço muito carinhoso para um bocado de gente que pede lá. Vão lá no santuário e pede para eu mandar um abraço. Eu mando. Olha, a Rosa e o Lima Freitas, lá de Amparo, a Iracema e o Clóvis de Leme, São Paulo, a Zilda Lúcia de Ferraz de Vasconcelos, Irene Monteiro de Lorena, Regina Granato e Judite de Carapicuíba e Dona Judite, Gilda, Célia, Marcos, João e Estela, lá de Santos, São Paulo. E eu também quero mandar um abraço muito carinhoso para o Alfredo e a Fátima. O Alfredo fez, na semana passada, 69 anos. Eles são os pais do Reinaldo, que esteve lá em casa semana passada. Foi uma maravilha. Até hoje eu gravei um vídeo de um arranjo, um jarro bonito, que ele arrumou lá no jardim. Um abraço muito carinhoso para vocês. Deus abençoe, tá bom? E para você, claro, que está aqui participando nesse momento do nosso coração restaurado. Eu quero começar o programa de hoje refletindo sobre o bem gratuito. Quando a gente faz o bem e faz o bem gratuitamente, faz o bem sem esperar nada em troca. Alguns cientistas, alguns estudiosos afirmam categoricamente que quando a pessoa faz isso, a pessoa produz uma substância chamada ocitonina. Essa é a substância do prazer, da alegria, da satisfação, da realização. Essa substância, por exemplo, é produzida abundantemente pela mulher durante o parto, quando o parto é natural. Então, a pessoa que faz o bem gratuitamente, ela produz essa substância e, consequentemente, ela se enche disto. Ela fica repleta disso. Aliás, Erick Fromm dizia já que a maior recompensa que nós podemos receber é a alegria de doar. Esses estudiosos também dizem que quem recebe a ação gratuita também tem ocitonina produzida em si. O ato de receber um gesto gratuito também gera em quem recebe isto. E o estudo diz mais ainda que quem vê que quem vê o ato acontecer, quem olha o ato acontecer, também produz essa substância. Eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa maravilhosa. Como o ser humano foi feito para ser bom. E como é grandioso o bem que nós fazemos pelos outros. Então, meu irmão e minha irmã, vamos fazer o bem gratuitamente. Quando eu digo gratuitamente, é assim, sem esperar nada, nada, absolutamente nada em troca. Nada, 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 nada. Fazer o bem por fazer. Fazer o bem porque o bem vai me fazer bem. Fazer o bem porque o bem vai fazer bem ao outro, a quem eu vou entregá-lo. E mais, se alguém ver isto, também vai se sair muito bem. Mas aí eu fiquei pensando, se o bem produz tudo isto, por que será que as pessoas continuam fazendo tanto mal? Será que elas ainda não descobriram que é muito melhor, é muito mais compensador, é mais negócio fazer o bem do que o mal? Mas cada um é um, infelizmente, a gente não manda nas pessoas. Então, cada um que puder, faça o bem que puder, evite o mal sempre e faça a vida acontecer, tá bom? Você sabe que para participar do nosso programa é bem facinho, né? Basta você telefonar aqui para a gente, no 0300 210 1210. E atenção, atenção, olha aí, povo de Deus querido. Hoje, no 0300 210 1210, telefone até as 22 horas só. Porque 22 horas, vamos e convenhamos. Os nossos queridos colaboradores lá do call center, precisem descansar, porque amanhã eles retomam o trabalho aqui, né? Então, a gente vai ficar com o telefone aberto até as 22 horas. Às 22 horas, a gente para de atender telefonemas e aí nós vamos para as mensagens do WhatsApp, que você pode enviar no 12 3104 1212. Então, se você não consegue telefonar para falar comigo aqui, aproveita e manda a mensagem no WhatsApp. 12 3104 1212, tá bom? E aí, depois das 10, das 10 às 11, eu vou responder tudo isto aqui. E também, ainda restou do programa passado, uma, duas, três, quatro, cinco, seis cartinhas. Que eu pretendo respondê-las hoje. E também, você que gosta de rede social, sabe que nós temos o nosso coração restaurado oficial aqui, né? Então, por favor, olha aqui, tá vendo? Isso daqui é o nosso coração restaurado. Estamos com 20.801. Ah, vamos chegar logo nos 21, né? Agora, assim, os próximos cinco minutinhos, né? Vamos chegar logo aqui nos 21, que aí eu fico tranquilinho, sossegado. Pode ser só 200 pessoas chegaram ali? Rapidinho, um instantinho, tá? O nosso card de hoje. Você não é qualquer pessoa. É, eu não sou qualquer pessoa. Eu nunca fui qualquer pessoa. E nem você é qualquer pessoa. E nunca foi qualquer pessoa. Todo ser humano é único. Todo ser humano foi, graciosamente, soprado por Deus e unicamente abraçado por Ele e colocado neste mundo com uma identidade e uma missão extraordinária. Nós somos únicos e não somos únicos apenas porque várias coisas nossas são únicas. Por exemplo, a retina, a impressão digital e tantas outras coisas que são únicas em nós, não se repete no mundo, né? O nosso rosto, pode ter gente parecida. Mas, cada um de nós é único. Mas não só por isso, não. A gente é único porque nós temos um papel único no mundo. Isso não se repete. Olha, Deus, nós somos criados. Eu até falei isso no vídeo que eu gravei hoje. Está lá no meu Instagram até, agradecendo o Reinaldo pelo vaso que ele fez lá. Quando Deus nos cria, Ele nos cria com um ferramental, uma caixa de ferramentas básica. Com essa caixa de ferramenta, a gente faz várias coisas do dia a dia. As coisas comuns que todo ser humano faz. Hum, mas Ele não cria só com esse ferramental básico. A cada um, Ele dá uma outra caixa de ferramentas. E aí sim, essa caixa de ferramentas não tem duas iguais. Esta caixa de ferramentas existe para que a gente cumpra a nossa missão no mundo. Esse ferramental maravilhoso que Deus nos dá de presente, a gente precisa usar. Muita gente não usa. Muita gente esquece, muita gente deixa de lá. Muita gente tem esse ferramental e nem sabe. Porque durante a infância foi maltratada, durante a vida foi menosprezada. A sua autoestima foi lá para baixo. E aí ela diz, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu não tenho talentos. Eu não sei fazer nada. Ah, eu sou muito burra. Mentira. Mentira. Você não é burra e você não é qualquer pessoa. Você é filho e filha de Deus. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo, viu? Você é filho e filha de Deus. E Deus não criou um porquerinha qualquer. Se você ainda não está usando a sua caixa de ferramentas, vamos descobrir onde ela está. Vamos ver qual é a sua identidade, qual é a sua missão neste mundo. E ó, mandar ver. Para com essa história. Você não é qualquer um. Não é. Você é uma pessoa especial. Não se esqueça disso. Tá bom? Bom, vamos começar a atender telefonema, né gente? Porque senão eu fico aqui falando e... Já vi. Alô! Brígida! Ô, Brígida, você está aí? Estou. Como é que você está, filha? Estou muito bem, não, doutor. É... O que é que você tem? Fala pra mim. É... 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 A gente é filha, lutou tanto com ele, mas ele está sempre doente. Quando é uma coisa é outra. Como é o nome dele, Brígida? É... Joaquim. Joaquim. Pra gente rezar por ele, né? Eu sou o filho. Muito bem. E o que mais, Brígida, você tem pra nos dizer nesta noite? O que eu tenho é dizer que eu não consigo dormir de noite. Trabalho o dia inteiro, cada dia de noite eu vou dormir, não consigo. É... Então... E ele também, também sempre está só tomando remédio, remédio, remédio. Tá bom, Brígida, querida. Vamos dizer uma palavrinha pra você. Olha, Brígida. O sono é uma dádiva. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu durmo sete horas por dia, um sono só. Eu deito uns quinze minutos depois, eu durmo, eu vou acordar sete horas depois. Então, eu não sou nem capaz de imaginar, Brígida, o que é uma pessoa ter vontade de dormir, tempo para dormir e não conseguir dormir. Deve ser muito ruim. Olha, Brígida, uma vez a irmã Maria de Lourdes, ela é uma pessoa que tem um grande conhecimento em muitas áreas, em muitas áreas. E um dia ela me falou assim, padre, se alguma pessoa ligar lá no seu programa, dizendo que está com insônia e etc., peça para a pessoa fazer um chazinho de orégano. E aí eu comecei a falar isso para as pessoas, aqui e acolá. Primeiro, orégano é de comer, né? Então, o chá não vai fazer mal. Se não fizer bem, que mal não faz. Então, o que é que você faz? Você pega uma xicrinha dessa daqui, ó. Pega uma xicrinha dessa. Ferve a água. Põe a xicrinha cheia de água. Pega uma colherinha de café. Colherinha pequenininha daquela de mexer café. Uma colherinha daquela de orégano. Esse orégano que põe na comida, orégano que põe na pizza. Coloca aqui dentro da água quente e tampa. Deixa tampadinho lá, cinco minutos. Não precisa mais. Cinco minutos. Leva ele para o seu quarto, né? E vai tomando devagarinho. Não é para pegar e tomar assim. Não adianta. Chá, gente, não foi feito para tomar igual a gente toma água. Chá foi feito para a gente tomar igual a gente toma vinho. Um golinho. Põe lá. Faz uma coisinha. Outro golinho. É para tomar de pouco em pouco. Tome o chazinho. Depois, Brigida, você me conta se deu certo para você. Outra coisa que várias pessoas fazem e que eu parei de fazer há muito tempo, porque quando eu vou rezar o terço, eu gosto de rezar o terço. E aí, algumas vezes, eu não rezava o terço durante o dia, claro. E aí, chegava de noite, eu queria rezar o terço. Olha, Brigida, eu vou falar para você. Porque o dia que eu cheguei no terceiro mistério foi quase um milagre. Porque a maioria, quando eu chego no segundo mistério, vai me dar uma abrição de boca. E vai me dando um sono. E aí, eu vou escorregando. E aí, o terço vai caindo. Eu durmo, que é uma beleza. Eu não sei se isso serve para você. Se servir, misture o terço junto com o chazinho. Vai que você durma. Né? Se você dormir, está ótimo. Se não der certo, não tem o que fazer. Mas olha, Brigida, deixa eu te falar uma coisa. Se você não conseguir dormir mesmo, você precisa procurar o médico. E ele vai precisar passar uma medicação para você dormir. Porque sem o sono, o seu organismo deixa de produzir várias substâncias essenciais para a sua vida. Você não vai dar conta. Você não vai conseguir dar conta sem dormir. Então, de algum modo, você precisa dormir. Eu não sei que idade você tem. Se você já for uma pessoa com mais de 65, 70 anos, às vezes não vai precisar de tanto sono. Tem gente que se dá muito bem com 6 horas, algumas até com 5. Eu, por exemplo, com 7. Outras pessoas com 8. O organismo de cada um tem uma necessidade nesse sentido. Mas seja qual for a sua necessidade, então você precisa dormir. Sem dormir, não tem jeito. Tá bom? E nós vamos rezar pelo seu Joaquim, que é o seu esposo, também para ele ficar bonzinho. Tá bom? Vamos atender mais uma ligação, então? Alô? Alô, Patrícia. É, Edith? Exatamente. Alô, Edith. Seja bem-vinda, viu? O que o senhor tá lembrando de mim? Eu sou aquela pessoa que comi no mês passado, mais outra, que falei com o senhor 6 horas, que entreguei uma facola lá no portão do parecido. Alô, que maravilha. Então é você, menina. Mas hoje você conseguiu. Quando eu quiser, e nosso senhor no parecido, no próximo ano eu vou aparecer e vou lá em Lorena, que vai conversar com o senhor. Que coisa, meu Deus. Eu preciso muito conversar com o senhor quando quiser. Quando quiser. Eu sou uma pessoa muito triste, choro muito. Ih, é. Tá novinha ainda, sim. Que coisa boa, Edith. Ô, Edith, agora é assim, eu me lembrando de você, você sabe que não combina essa tristeza com você. Você é uma pessoa, Edith, cheia de vida. Você é uma pessoa repleta de bondade, de amor, de gratidão. Vamos dar um jeito de acabar com essa tristeza, Edith? Mas o senhor sabe o que é que ele sabe. Não. É porque eu tenho muito problema de saúde, viu? Sim. Eu era ministra, 18 anos, terminei, agora, tá com a ordem de cheio, o ministério, porque eu não aguento mais subir o altar com a sozinha, a suíte e labirinto. Pra mim, padre, foi assim, parece que o mundo se acabou. Porque eu amo a minha profissão de ministro. Foi 18 anos na minha paróquia. Eu moro bem perto da paróquia, Nossa Senhora do Palete. Uhum. Ô, Edith, deixa eu te falar uma coisa, então. Ó, o que é a maior missão de um ministro da Eucaristia? Não é distribuir comunhão. A maior missão de um ministro da Eucaristia é adorar o Senhor sacramentado e ser para ele um sacrário vivo. Esta é a maior missão de um ministro da Eucaristia. Essa parte do ministério da Eucaristia, ô Judite, Edith, desculpa, você pode fazer. Faz o seguinte, Edith, retira um tempinho, todos os dias pra você, se você pode ir à igreja, vai à igreja e dedica uma hora inteirinha pra Jesus. Para você adorá-lo. E outra, sabe, nessa hora de adoração, leve Jesus espiritualmente pra todas aquelas pessoas que precisam. Tem um bocado de gente, ô Edith, que precisa de Jesus e não vai na igreja. Então, por favor, vai lá, vai na igreja, reza com Jesus, esteja com ele e leve Jesus para a vida daqueles que, infelizmente, não podem ir à igreja. Faça isso e você vai ver que o seu ministério vai continuar, acontece dentro de você. E essa alegria, essa felicidade vai melhorar bem mais ainda. Tá bom, minha querida? Nós vamos ter que ir pro intervalo bem ligeirinho, três minutinhos só, e a gente já volta rapidinho pra gente continuar. Até já! Estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado. E aí você já sabe que pra participar é bem facinho, né? 0300-210-1210. E hoje nós vamos atender o seu telefonema até as 22 horas. Nosso programa hoje começou às 9h15 por conta das nossas transmissões. E eu tenho certeza que você gostou bastante. Então, valeu a pena a gente participar de tudo aquilo que nós transmitimos agora. E agora estamos fazendo Coração Restaurado. Na semana que vem, acho que vai ser horário normal, né? Às 19h30. E aí estamos nós aqui, né? Liga pra gente, pra gente poder conversar. Tá bom? Vamos conversar agora com a Ana. Alô, Ana? Alô, ela vai passar aqui. Vou passar pra ela. Ah, passe aí pra Ana, então. Oi. Ana, aqui é o Padre Pedro. Tudo bem, filha? Tudo bem. Posso falar com ele? É eu que tô falando, ô Ana. Ah. Eu tô todo bem. Que bom. Ô, Ana, o que é que você quer me falar, minha querida? Oi, o Padre Pedro. Hã? O Padre Pedro. Oi, tô te ouvindo, Ana. É. Olha, eu quero falar com o senhor. A minha vida. Eu tenho... Eu tenho 83 anos e eu quero falar. 93 anos e eu quero falar com o senhor. Porque eu tô aqui no cartizeiro. Aqui no cartizeiro. Não vou falar do nenhum. Eu tô acabada. E olha, todo jeito não tem jeito. E eu, eu queria ficar um pouco fora, se der, pra me ficar um dia por aí. Pra ficar pra sentir um pouco, pra me contar a minha vida. Minha vida é muito difícil. Entendi. Entendi. Eita aí. Ô, Ana querida, olha. Não é fácil. 93 anos, hein? E ela disse que vive como se fosse num cativeiro, né? Tadinha. De certo que não consegue sair de casa, não é, Ana? Tem dificuldade pra tudo isso. Olha, Ana, eu imagino que realmente não seja nada fácil a gente viver dentro de uma casa, aos 93 anos, sem poder sair, sem poder visitar as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente ama. Talvez a grande maioria delas já tenham partido para a casa do pai, porque você com 93 anos é uma dádiva divina. Mas olha, Ana, faz o seguinte. Na medida do que você puder, na medida do que você puder, participe de tudo que você puder. Assista uma boa televisão, assista as suas missas, assista boas programações. Se você ainda tiver alguma força física, não deixe de caminhar dentro de casa, não deixe de tomar um solzinho de manhã. Sempre que você puder, Ana, peça pra alguém, ou você mesmo, se puder colocar, coloca uma cadeirinha aí, ou na sua varanda, ou no seu quintal, onde for, toma uma meia horinha de sol, uns 40 minutos de sol. Você vai ver que isso vai rejuvenescendo a você. E olha, Ana, vá oferecendo todo e qualquer sofrimento por todas aquelas pessoas que precisam e que a gente sequer imagina o tanto que elas precisam. Ofereça, ofereça seu sacrifício, sua dor, seus problemas, por todas aquelas pessoas que estão em vias de morrer. São tantas pessoas, são tantas crianças. Os hospitais do câncer, por exemplo, estão com seus leitos lotados de crianças. Então, ofereça por elas sua vida, seu sacrifício, para que estas pessoas possam viver, para que estas pessoas possam ter dias melhores. Então, una a grande experiência que você tem de sua vida, nesses 93 anos, com esta capacidade de doação, de oblação e de poder se doar aos outros. Tá bom, Ana querida? Que alegria. Olha, 93 anos, viu? Que coisa maravilhosa. Alô? Milton? Oi, padre Pedro. Tudo bem, Milton? Tudo bem com o senhor? Eu tô bom demais da conta, graças a Deus. E você, o que você me conta? Ah, eu queria primeiramente, sua bênção, padre. Deus te abençoe. Oi, padre Pedro. Eu sou, viu? Eu sou apaixonado por você e seu programa. É tudo que o senhor fala. Obrigado. Obrigado. E é tudo verdadeiro na vida real da gente, né? É, porque aqui a gente é comum, é simples. É o nosso dia a dia, né? É, padre Pedro. É que eu trabalho na saúde e faz 33 anos. E a gente passa por momentos difíceis lá, sabe? Já peguei Covid, sabe? Pode falar, ô Milton. É... Já peguei Covid, só que a dia a gente tem muitas interferências. Criam a ajuda do senhor. O que que eu devo fazer com os amigos de serviço, na enfermagem? Quem quer passar um tapete no ônibus, sabia? O Milton, na verdade, isso, desde que o mundo é mundo, é assim. Infelizmente, o ser humano, ele evolui, o ser humano aprende, o ser humano pesquisa, o ser humano tem uma série de desenvolvimentos, mas ele não aprende o básico da vida. E o básico da vida é, se eu faço o bem, tudo fica bem. Se eu faço o mal, tudo fica mal. Veja bem, quando uma pessoa decide puxar o tapete do outro, ela o faz, certamente, para obter um benefício próprio. Ou então, se ela é uma pessoa muito má, ela faz isso apenas para ver o outro sofrer. O que é uma lástima ainda pior. Quando uma pessoa puxa o tapete da outra no serviço, por exemplo, para pegar o lugar dela, para ter um salário melhor e etc. Posso dizer para você que logo, logo, esta pessoa que vai ocupar o lugar daquele que saiu porque ela puxou o tapete, logo, 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 essa pessoa começa a dar sinais naquele local que, de fato, ela não é a pessoa indicada para estar ali. E não raras vezes, essa pessoa é demitida. Por quê? Porque a gente deve galgar, numa empresa, um outro patamar daquele que você está ocupando, por mérito. E não só por mérito, por necessidade também da empresa. Estes dias, eu estava lá falando com a irmã Zenilde, que é a nossa vice-reitora, e com a nossa reitora, a irmã Célia, dizendo para ela assim, olha, irmã, eu vivo nesse momento um dos melhores momentos da minha vida aqui dentro da universidade. Estou lá há 20 anos. Porque a gente está vivendo um momento onde as pessoas que ali estão, ali na equipe de gestão, por exemplo, da qual eu faço parte, a gente se dá muito bem. E a gente acredita um no outro, a gente confia um no outro. Então, você não precisa ficar se protegendo o tempo inteiro. Mas a gente sabe que na maioria dos locais, sempre tem o incapaz olhando o capaz para poder lhe puxar o tapete e ocupar o seu lugar. Porém, o incapaz, ao chegar naquele local, ele não é capaz de fazer aquilo que a pessoa capaz era capaz de fazer. Então, guarda isso. E olha, preste atenção. Se você é uma dessas pessoas que pensa em algum momento da vida puxar o tapete de alguém, não faça. Eu posso lhe garantir, com todas as forças da minha vida, não faça. Isto não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Mesmo que você diga, mas é muito injusto, padre. Olha, eu estou lá há 10 anos, eu sou uma boa pessoa, e aquela outra entrou lá e ela não é melhor do que mim, ela é pior do que eu, e etc e tal. Independente do seu patrão ser justo ou injusto com você, você não faça o errado. Não faça. Por quê? Porque se trata de quem você é. Se trata do seu caráter. Se trata de sua missão no mundo. Se trata de você ser capaz de chegar na sua casa e poder abraçar sua mulher e seus filhos e dizer, eu sou uma pessoa íntegra. Se trata dos seus filhos confiar em você. Se trata de sua esposa confiar em você. Se trata dos seus amigos confiar em você. Não se trata do outro, se trata de você. Não troque isso por dinheiro. Ninguém pode comprar o caráter de uma pessoa. Ninguém. E olha, eu digo isso porque hoje, infelizmente, em tudo quanto é canto, até no mundo clerical, isso existe, aí a granel, em tudo quanto é lugar. Na política, então, isso aí está perdido. É uma pena, é uma lástima, porque nós, seres humanos, estamos nos desconfigurando de quem, de fato, nós somos. Estamos nos deformando. E eu repito, isso não depende do outro estar agindo injustamente comigo. Isso não depende. Isso depende de mim. Sou eu que tenho que ser bom. Sou eu que tenho que ser honesto. Sou eu que tenho que ser honrado. Sou eu que tenho que ter caráter, mesmo se ninguém tem. Mesmo se ninguém tem. Porque uma pessoa assim, de caráter, ela pode não ser rica. E ela pode até passar necessidade. Mas ela vai deitar na sua cama, na sua rede, no seu colchão, no chão, ou no seu sofá, e ela vai dormir em paz. E amanhã, quando ela voltar, e ela bater o ponto no trabalho dela, ela vai ter honra. Ela pode sofrer pela miséria do salário que ela ganha, ou pela injustiça que essa empresa faz com ela, de não considerá-la, de não enxergá-la no seu potencial. Mas não troque sua honra por nada desse mundo. Tá bom? Vamos a mais uma ligação. Agora é a Antonieta. Alô, Antonieta. Alô, Padre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ô, Padre. Eu vou contar uma história. Conte. Eu tenho uma neta. Hum. Atualmente, ela está com 13, com 23 anos. E aos cinco anos de idade, descobrimos que o pai abusava dela. Oh, meu Deus. E eu acho que uma coisa que eu admirei muito nela, que foi quando ela já era um pouquinho maiorzinha, ela disse para mim, Vó, eu perdoo o meu pai. Então, a minha vida aqui em casa é muito embaraçada de entendimentos. Eu já estou cansada. Mas, quando eu fico um pouco desanimada, eu falo, eu não posso perder a confiança. Eu falo, eu tenho que continuar a vida. Quando eu estou desanimada, eu... Que eu tenho 92 anos. Uh. Então, eu fico mais... Eu me canso muito, que eu ando de bengala. Já não ando mais numa quadra. Mas, eu mesmo converso comigo mesmo. Eu falo, levanta e vamos em frente. Eu estou pedindo muita oração para a minha família. Estamos com tudo, até com endividados. Sim. Vamos rezar, Antonieta, por toda a sua família. Olha, é interessante. É uma pessoa com 92 anos, com a sua bengalinha, ainda desejosa de andar um quarteirão. Seu quarteirão. É isso mesmo, Antonieta. Não deixe de desejar. Olha, Antonieta, A gente vai envelhecendo e, às vezes, a gente não percebe que o corpo da gente não aguenta mais a carga que antes ele carregava. Será sempre uma sabedoria a gente compreender, ao longo da vida, o que o nosso corpo aguenta. Isso, com as crianças, nós entendemos bem. Um pai, por exemplo, vê uma criança pequena pegando um peso e ele diz, Filho, não pegue isso. Está pesado para você. Você ainda é criança. Mas, esse mesmo pai, a gente não vê ele dizer isto para a sua mamãe de 80 anos, ao dizer, mamãe, não pegue isto aí, não. A senhora não tem mais forças para pegar esse peso. Então, a gente, primeiro, tem que considerar o idoso não um inútil. Porque ele não é inútil. De maneira nenhuma. Mas, a gente tem que considerar o idoso com as forças que ele tem. E você que é idoso, você que é idosa, e eu sei que o nosso programa tem um público altíssimo de idosos, Deus, você olhe bem quais são as suas forças. Olhe bem. Você que é idoso ou idosa, não tenha vergonha de ser idoso. Não tenha vergonha de ser idosa. E não tenha vergonha de dizer assim, Olha, isso agora eu não faço mais. Isso agora eu não posso mais. Como a dona Antonieta falou, Bom, antes eu andava o quarteirão inteiro. Mas agora eu só consigo andar meio quarteirão. E qual é o problema disso? Nenhum problema. Antes, você podia ficar muito tempo ali, conversando, lavando um prato, varrendo uma casa, fazendo uma costura e etc. Hoje, você não consegue mais fazer isso. Porque o seu corpo não suporta esse peso. Outra coisa que eu vou dizer para você que é idoso, prepare a sua casa para a velhice. Prepare a sua casa. Por exemplo, no seu banheiro, coloque um corrimão direitinho para você se segurar enquanto toma banho. Coloque o outro corrimão bonitinho no vaso para quando você for se levantar, você ter o apoio necessário. Rampe a sua casa bonitinha, direitinho. Prepare a sua casa para você. Isso não é vergonha, isso é zelo, isso é cuidado. Olha, gente, eu vou fazer 60 anos. Com a graça de Deus, no ano que vem, vou pegar o meu cartãozinho de idoso. Com muita honra, entendeu? Mas eu vou preparar a minha casa. Eu, por exemplo, eu já não ando correndo como eu andava. Gente, eu andava, que para as pessoas me acompanharem, era um problema. Hoje, quem vai lá no Santuário Santa Cabeça vê. Eu ando devagar. O tempo todo. Por quê? Porque eu preciso me acostumar. Minha cabeça, enquanto eu tenho saúde, precisa me acostumar que eu vou ficar velho. E se eu for ficar velho, eu preciso ser mais lento. Por quê? Porque a velhice exige isso de mim. E eu não quero ser pego de supetão. Eu não quero sair por aí, caindo, tropeçando. Não. Você que é idoso, caminhe mais devagar. Você que é idoso, se dê mais tempo. Você acha que a gente se aposenta para quê? Para trabalhar três vezes mais? Não. A gente se aposenta para a gente diminuir a marcha. Agora, o que a gente não pode é se tornar um traste. Uma coisa qualquer aí. Ah, eu não sirvo mais para nada. Aqui, eu não sirvo mais para nada. Serve para muita coisa. Entendeu? Você veja a dona Antonieta com a sua neta e com tudo mais. Quanta coisa boa ela ainda faz. Ela não desiste. Isso mesmo, não desista. Olha, o idoso precisa tomar alguns cuidados. Primeira coisa que o idoso precisa. Aprenda a tomar banho todo dia. A gente vira criança. Tem idoso que não toma banho. É uma dificuldade desgraçada para tomar um banho. Por quê? Sei lá por quê. Tome banho todo dia, está ouvindo? Sabe por quê? Porque o seu organismo necessita, sua pele necessita de hidratação. Então, tome um banhozinho. Depois que você tomar um banhozinho, se você tem um cremezinho, passa no seu corpo. Faça sua higiene bem feita. Olha, idoso, não é para sair por aí fedido, não, viu? É para ficar cheirosinho, bonitinho, arrumadinho, entendeu? E viva a vida. Aprenda a fazer coisas que o idoso pode fazer e goste de fazer estas coisas. Aprenda a comer devagar. Veja, você não precisa comer correndo para sair para o trabalho. Esses meninos que estão aqui, por exemplo, disseram que comem tudo na carreira, correndo e a disserta chega de manhã, tem que sair de casa para trabalhar, sai comendo um pedaço de pão e etc. Entendeu? Você que é idoso não precisa mais. Come devagar. Mastiga bem. Por quê? Porque seu estômago, os seus intestinos, tudo isso está num outro ritmo. Até os seus dentes. Então, coma mais devagarinho. Vai cozinhar a sua carninha, se você come carne. Cozin bem, cozidinha, para ela ficar molinha, gostosinha, saborosa. E coma devagarinho. Devagarinho. Gostosamente. Eu ainda vou fazer muitas coisas para os idosos. Estou esperando chegar aos meus 60, para aí eu já, como idoso, vou ter autoridade para falar. E aí eu vou fazer umas coisas bem legais. E aqui no programa a gente vai falar muitas vezes sobre isso, porque eu sou apaixonado pelos meus velhinhos e as minhas velhinhas. Aqui o nosso programa é assim, latado deles. Graças a Deus. Tá bom? Ai, ai. Então vamos, né? Estamos de volta com o programa Coração Restaurado. Estou aqui, olha, vendo todas as coisas referentes à campanha, à família dos devotos. Olha, gente, você sabia, querido devoto, que neste mês nós temos muitos motivos para celebrar, agradecer e comemorarmos o aniversário da família dos devotos. 23 anos de uma família unida, cheia de fé, de amor, de alegria e que ama muito Nossa Senhora. Olha que bonito aqui. Deixa eu colocar aqui, o pessoal vem. Nos dias 8, 9 e 10, teremos uma programação muito especial aqui no santuário. Para podermos celebrar, com você, o aniversário da nossa família. Caso não possa vir aqui ao santuário, você poderá acompanhar tudo aqui pela TV Aparecida. E olha, temos mais um motivo para a gente agradecer, né? Todas as nossas publicações. Aqui, olha, gente. A revista de Aparecida, os devotos mirins, os jovens de Maria. olha aqui, tudo isso já está chegando aí na sua casa. Já chegou, né? Com certeza, as minhas já chegaram, então, de vocês também, já chegou por aí. Então, todos os nossos conteúdos preparados com muito amor, com muito carinho, para a gente poder comemorar o aniversário da nossa família dos devotos neste mês de aniversário. Nosso desafio continua, viu? Assuma conosco a missão de cuidar da casa da mãe Aparecida. Por favor, se você não participa, dê o seu sim entrando para a nossa família. Ou, se participa, você pode arrumar alguém, né? Indicar uma pessoa a mais. O santuário conta com a unidade da nossa família para chegar a mais corações, transformar mais vidas e seguir ampliando as ações e obras sociais. Participando da família dos devotos, você ajuda a casa da mãe e ainda se torna um agente transformador, uma agente transformadora de vidas. Então, já sabe, né? Amanhã cedinho, logo, você liga para o 0300 210 1210 ou então, se você quiser também, você pode acessar familiadosdevotos.com Tá bom? Que coisa boa, né, gente? Louvado seja Deus. Já deu 10 horas, 22 horas, aliás, já passou um tanto, né? E agora nós vamos para aquele nosso momentinho bem legal. Agora, gente, não adianta telefonar mais não, viu? Não tem mais quem atenda telefone. Então, agora você sossega o telefone e manda mensagem do WhatsApp para o 12-3104-12-12. Ô, diretora querida, só me mostra se já chegou lá. Ah, ela já colocou uma aqui, desculpa. Tá, você só me fala aqui no ouvido se a gente já chegou lá. Eu não sei quantas eram, 21, que a gente tinha que chegar. Eu não acredito que 200 pessoas novas ainda não se inscreveram lá no nosso Instagram. Pelo amor de Deus. Cadê? Ai, que miséria. Ah, meu pai amado. Vamos resolver isso, gente. Pelo amor de Deus. Entra lá e segue o nosso coração restaurado. Se você não sabe, chama seu neto e pede para ele fazer para você. Tá bom? Muito bem. Agora vamos voltar aqui. Agora, gente, é carta e mensagem. Vamos pôr para quebrar agora. Vamos ver. Padre Pedro, há um ano e meio estou em um relacionamento. Eu tenho um sentimento muito grande pela pessoa, mas ultimamente tenho percebido que nossas vidas não têm o mesmo rumo. Temos gostos diferentes. Tenho muito medo de ficar neste relacionamento e sofrer o resto da minha vida. Porém, ao mesmo tempo, meu sentimento por ele é grande. não sei o que devo fazer e sofro muito por isso. Preciso de um conselho, padre. Não sei se é homem ou se é mulher. É sentimento muito... É mulher, né? Ô, minha filha, é o seguinte. Sentimento grande ainda não quer dizer amor e mesmo que fosse amor ainda não quer dizer que eu devo amarrar o meu burro aí. Vê bem, você está há um ano e meio se relacionando com essa pessoa. Se você tem dúvidas, se você percebe que a vida de você está caminhando para rumos diferentes e se os gostos de vocês são diferentes demais, preste atenção. Você precisa reajustar esse relacionamento. Seja para deixar as coisas claras para você e para ele, seja para dizer, olha, eu sinto muito, gosto muito de você, mas os nossos caminhos não vão fazer isso aqui. Talvez possa fazer até isso aqui, mas isso aqui não vai. pense você numa coisa, não é que a gente tem que ter sempre os mesmos gostos do outro, não, não. Aliás, num relacionamento, gostos diferentes até se complementam, mas tem coisas que aí não dá. Por exemplo, quando esses gostos têm a ver com caráter, quando esses gostos têm a ver com valores, cuidado, não vá por aí, porque se há conflito aí, ou se há divergência aí, vocês não terão condições. Ah, não, mas ele muda. Esse negócio de gente que diz assim, quando casar muda, é uma burrada desgraçada. eu nunca vi gente dizer isso para dar certo. Ó, gente, se não está dando certo enquanto está namorando, você imagina depois casar. Aqui, ó, eu sempre falo que o casamento melhora ou piora tudo. Se está ruim e casa, piora. Se está bom e casa, melhora. O casamento é um ponto de chegada para uma nova vida, dois. Não é um jogo de roleta russa que você vai tirar para saber se morre ou vive. Não é. Então, não se aventure no casamento com dúvidas. Não se aventure. Uma coisa é você dizer, aí eu não vou casar com fulano de tal, não, porque ele não gosta de banana ou não gosta de abacaxi ou não gosta de bolo de chocolate e eu adoro. Isso é coisas. Isso não tem problema. Não tem problema nenhum. Quando você for cozinhar, você faz um bolo de abacaxi para ele e um de laranja para você. Está tudo resolvido. Esse não é problema. O problema é quando questões éticas, morais, religiosas, de valores de pessoas quando estas questões estão em jogo. Aí sim. Aí você tem que se preocupar e olha, você diz assim, tenho muito medo de ficar neste relacionamento e sofrer o resto da minha vida. Tenha mesmo. é para ter. Não é para não ter medo, não. Tenha medo, porque isto pode ser uma probabilidade bem grande. Entendeu? Bem grande. Aí eu faço o que com o sentimento que eu tenho? Uai. Qual é o problema de viver um tempo com esse sentimento? Depois para. Depois passa. Não é? Ah, já chegou? meu pai do céu. Mas essas minhas veinhas, esses meus veinhas são demais da conta, gente. Olha, 21 mil seguidores. Eu vou falar uma coisa para vocês. Gente, se eu tivesse chapéu, eu tirava agora. Como não tem? Ó. Vocês são maravilhosos. Maravilhosos. É por isso que eu não exploro vocês, viu? aqui eu só peço uma vezinha ou outra assim. Pô, fica louco. Eu tenho colegas aí das mídias sociais, sabe? Esses bambambãs aí que eles ralam. Ralam para poder ter 400, 500 seguidores por dia. Aqui, ó. Aproveita, vai lá no meu Instagram e também se inscreve. O meu já está com 14 também. Logo, logo eu chego aí. O meu é Padre Pedro Cunha. Vai lá e também se inscreve. Dá uma forcinha também para eu. Tá bom? Mas também não precisa ser tanta. Eu não vivo disso. E também não acho que é o fim do mundo. Mas eu agora estou postando umas coisinhas bem legais lá, viu? Posso ler uma carta, diretora? Posso, né? Então vamos lá ler uma carta. Eu não vou dizer nome, não vou dizer cidade, não vou dizer nada, porque aqui tem cada rolo que eu não quero que o povo saiba de onde que é. Essa primeira diz assim, Padre Pedro, sua bênção. Gosto muito do seu programa. Assisto toda semana. Estou com um problema em minha família há mais de um ano. Minha filha e minha nora não se entendem e com isso meu filho não frequenta mais minha casa. temos uma neta que meu filho só nos deixa ver se formos até a casa dele e quando fazemos isso, nossa filha não concorda por vermos nossa neta e ela ser proibida de ter contato. Isso deixa a mim e o meu marido muito tristes. Peço-lhe um favor, um conselho, uma palavra amiga para me ajudar nesta situação. Enfia tudo dentro de uma sala. todinho. Você é pai, você é mãe, você é sogro, você é sogra. Enfia tudo numa sala e diz assim, aqui, eu não vou ficar aqui no meio do caminho entre a briga de vocês duas. Se vocês duas têm problemas, deixe a criança de fora, o meu filho de fora, eu de fora, o meu velho de fora. Se vocês duas querem se matar, vocês se matem. Se vocês duas querem brigar, vocês briguem, vocês duas façam o que vocês quiserem, mas com a vida de vocês, não enfie o resto da família nesse saco sujo. Faça isso. Faça isso. e pronto. Liquide com isso. Liquide. Você não é pai, você não é mãe. Entendeu? Liquida com isso. Caba com isso. Nunca vi. Agora, vai uma nora, é nora mesmo? É. Uma nora e a filha, né, briga. E aí, o pai, a mãe, o filho, a criança, todo mundo padecendo por conta disso. Ah, faça-me um favor. Vocês não brigaram com ninguém. Não brigaram com ninguém. Então, se as duas querem se arranhar, que ela se arranhe o resto da vida. Mas não põe a criança no meio. E agora, eu vou falar com a mãe da menina. Ô, minha filha, vou falar aqui que é maior o negócio. Aqui, ô, o Finha, você que é mãe dessa criança, né, o câmera está ali, até se assustou. achou que era com ele. Não, é com a mulher que está lá, a mãe dessa criança que está brigando lá com a cunhada. Olha, deixa a sua filha fora disso. Se você não é capaz de se relacionar adequadamente com sua cunhada, deixe sua filha e o seu marido fora disso. Deixa. não faça isso, minha filha. Você não faz ideia da importância que tem para uma criança a presença do vô, da avó, do tio, da tia. Então, por favor, tem que ajeitar a camisa, né? Eu fico nervoso. Deu certo? Eita, agora ficou bom. É que eu fico nervoso, aí vai subindo, né? Foi bom que até carmei um pouquinho, até bebei um golo d'água. Hum, mas é verdade, gente. Pelo amor de Deus, por favor, não põe criança no meio de briga de adulto. Não põe. mãe não faça isso, pai não faça isso, avós não façam isso, tios não façam isso. Primeiro, porque não resolve nada. Só piora. Por favor, resolve. Será possível que vocês duas que não se bicam, não tem jeito de resolver isso? Afinal de contas, o que é que aconteceu que vocês duas não podem se dar conta disso? Ah, vocês são adultas, então resolvam isso. e dê paz para a família de vocês. Ah, faz um churrasco, gente, junto lá, come carne, toma uma coisa, não é? E vai viver a vida, gastar a vida com isso. Pelo amor de Deus. Já concluí, já está bom, senão depois o povo fica me xingando também. Vamos aqui, mais um aqui. Essa camisa está subindo toda hora, negócio chato, não é? Ô camisa esquisita essa daqui hoje. O padre, é minha mesmo, tá? Então, ninguém tem culpa. É que ela é lisa. Eu não sei como é o nome disso aqui. Padre, meu filho partiu há um ano e quatro meses, aos 17 anos, por um câncer agressivo. Padre, eu sofro muito, choro muito, dói demais. Um pedaço da alma vai junto. Me ajude, padre, me dê uma palavra. Tenho momentos de questionamentos a Deus. Isso me faz sofrer. Será que são desígnios de Deus uma mãe sofrer tanto? Ah, minha senhora, deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, minha amiga, eu não espero que ninguém na vida entenda a morte, porque a morte, eu acho que poucas pessoas na vida conseguirão entendê-la. mas, eu sempre acredito numa coisa. Às vezes, as pessoas dizem assim, Deus marcou o dia para aquela pessoa morrer. Deus quis que ela morresse. Eu não sei se Deus tem uma agendinha com essa data marcada, mas uma coisa eu sei. O dia que o seu filho morreu, quando ele chegou, nos braços de Deus, seja uma surpresa para Deus e ele dizer, puxa, você já chegou? Seja ele dizer, que bom que você chegou, eu estava te esperando, porque eu estava vendo o seu sofrimento. Seja qual for a atitude de Deus, saiba que aquele é um momento extremamente feliz. Então, você, mamãe querida, por favor, não pense na morte do seu filho como uma tragédia. Eu sei que a saudade que você sente, a falta que você sente, tudo isso é duro demais, é difícil de viver, mas eu também sei que uma mãe sempre, 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 vai querer o seu filho bem. E o seu filho junto de Deus está bem. Eu não sei se pode ajudar a você, mas lá no YouTube, no meu YouTube, isso há mais de 15 anos, eu acho, foi quando a minha mãe morreu, eu não sei quantos anos tem, eu não me recordo, eu gravei dois dias depois que a minha mãe morreu, eu gravei um vídeo, tem uns cinco, seis minutos, lá no YouTube está escrito a morte. Se você puder, assista, assista, porque lá eu explico mais amplamente esta realidade da morte, como a gente pode enxergá-la fora da desgraça, fora do horror, fora da dor, fora de tudo isso que você está vivendo, embora eu nunca possa dizer não viva isso, porque cada um vive o que pode, mas a gente também pode viver outras realidades. Então, se você quiser, dê uma olhadinha lá, pode também te ajudar, tá? Eu vou ter que ir para o intervalo enquanto isso, mas é só três minutos. Até já. Muito bom, estamos de volta com o nosso programa Coração Restaurado. O tempo aqui passa muito ligeiro, não é verdade? Mas olha, hoje a gente está aproveitando para a gente poder ler todos, não todos, né? uma parte significativa dos whatsapps da vida que o pessoal manda e também as cartinhas. O povo escreve carta, né? Eu tenho um tanto aqui, então a gente devagarinho vai respondendo um e outro, tá bom? Aqui, boa noite padre, um pastor falou que meu filho tem uma maldição hereditária. Fiquei tão preocupada, o que eu posso fazer para isso acabar? Olha, minha filha, a primeira coisa é saber se o pastor tá certo. Como é que ele sabe disso? segundo, esse pastor tem credibilidade para dizer isso? Terceiro, por que esse pastor não rezou por ele para que essa maldição acabasse? Porque o que seria uma maldição? ou o que é uma maldição? Uma maldição é quando alguém amaldiçoa outra. Isso é maldição. Então, um pai, uma mãe, por exemplo, que amaldiçoa seu filho, que amaldiçoa sua filha e etc. Isto tem repercussões ao longo da vida dessa pessoa? Tem. Tem sim. Não adianta dizer que não tem, não. Tem sim. Então, é importante que essa maldição ela possa ser excluída da vida da pessoa. E como isso se faz? Com uma benção. O bom mesmo era se esse pai, essa mãe, ou seja, quem for, que tenha amaldiçoado, se elas tivessem mudado de vida e elas agora abençoassem. Mas, os filhos são de Deus. No além de ser do pai e da mãe, ou do avô, da avó, de quem quer que seja, os filhos são de Deus. Então, Deus pode abençoar o seu filho e a sua filha e toda maldição cair por terra. Olha, gente, eu não quero, não estou falando aqui mal do pastor de forma nenhuma, pelo amor de Deus, viu? Só que eu, como padre, se de algum modo eu tenho o conhecimento de que a pessoa tem uma maldição hereditária, ou seja, que vem do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, o mínimo que eu tenho que fazer é imediatamente rezar por essa pessoa. Né? E quebrar tudo isso. Fazer ali um momento de perdão, fazer ali um momento de bênção, um momento de graça, encerrar com isso aí. Para que a pessoa não fique o resto da vida dela andando com isso daí. Tá bom? É isso daí. Posso ler uma cartinha a mais? Padre Pedro, também não vou dizer o nome porque eu não sei o que é que vem aqui pra frente. Padre Pedro, quero escrever para contar a emoção que senti quando ouvi o Senhor falando meu nome e me aconselhando. Não pude nem mesmo conter as lágrimas. Escrevo para continuar pedindo seus conselhos, padre. Tenho filhos, filhas, netos e bisnetos, mas tenho passado por uma situação onde alguns não me impedem a bênção. Sei da minha missão e continuo a abençoá-los, mesmo que relutantes. Sei que para Deus nada é impossível. Peço sua oração por mim, sua bênção e uma palavra de orientação que o Senhor possa continuar abençoando muitas pessoas, restaurando corações, sempre com esse sorriso no rosto. Muito obrigado. É lá de São Bernardo do Campo. Oh, minha querida, eles não precisam pedir, não. Dê de graça. O efeito é o mesmo, pode ser até maior. só. Então, veja, um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um vô, uma vó, qualquer pessoa pode dar uma bênção, pode abençoar sem o outro pedir. E tem força, tem força. Você imagine aqui, se eu pegar essa aguinha que está aqui, que está até boa, uma coisa é aquele câmera ali dizer assim, padre, joga essa água aqui em mim. Eu pego e jogo a água nele. Vai molhar, não vai? Ele pediu, eu joguei a água, a água vai molhar. Agora, eu estou vendo que ele está ali todo encalorado e etc. Ele não me pediu para eu jogar água, mas eu posso pegar a chique e enfiar a água nele. Vai molhar? Vai molhar. Então, a bênção é um pouco assim, entendeu? Quando a gente abençoa uma pessoa, abençoada ela está. Né? Então, o que que eu, como padre, na maioria das vezes faço? Né? Quando eu vejo que a pessoa é meio atravessada, não é? Oh, bom dia, seu padre. Bom dia, Deus te abençoe. Já dei a bênção e ele pediu. Entendeu? Por quê? Porque vai que ele não peça e eu estou vendo que o sujeito está precisado de uma bênção. Entendeu? Então, eu já dou se ele pedir. Agora, pelo amor de Deus, a não ser que a pessoa não queira. a não ser que eu digo Deus te abençoe e a pessoa me diga assim, não padre, eu não quero que Deus me abençoe não. Ele diz assim, problema seu, mas é chuva que cai sobre você, vai lhe molhar assim, senhor. Né? Quando você não quiser, isso, o que você vai fazer com isso, já é problema seu. O meu era lidar. O que você vai fazer com esta bênção já é o seu. Então, minha bênção está dada e ela eu não tiro. Então, pronto. Você, minha querida, continue abençoando seus netos, seus bisnetos, vai fazer todo efeito. Minha diretora está dizendo que já é para ler a última mensagem. Meu pai já vai acabar o programa, ô minha Nossa Senhora. Vamos lá. Boa noite, padre. Meu pai faleceu há dois anos e ultimamente eu sonho muito com ele. Essa semana eu sonhei que ele estava comigo conversando. Perguntei a ele se onde ele estava era bom e como era Deus. Ele falou, Deus quer falar com você. Então, fui no dia seguinte, acendi uma vela à Nossa Senhora pedindo pela alma dele e para me dizer o significado desses sonhos. Gostaria de saber como posso lidar com esses momentos e se realmente uma vela acesa e uma oração já são suficientes para acalmar esses momentos. Ô menina, e por que você quer acalmar esses momentos? Qual é o problema de você sonhar com o seu pai? Qual é o problema disso? Olha, eu sonhei com a minha mãe umas três vezes, eu acho, desde quando ela morreu. Com a minha irmã nunca sonhei, eu tenho uma irmã que faleceu também, nunca sonhei com a minha irmã. Agora, foi maravilhoso sonhar com a minha mãe. Nossa Senhora, um dia eu sonhei com a minha mãe que ela estava me ensinando a fazer um doce de banana que ela fazia e que eu tentei aprender de todos os modos com ela. Minha mãe ria na beira do fogão e dizia assim, mas meu filho, você nunca vai acertar esse negócio, você não tem paciência. você não tem paciência. Eu dizia, mãe, mas a senhora já morreu e agora como é que eu vou fazer com o doce de banana? Ela dizia assim, se conforme. Se conforme. Eu acordei feliz da vida com aquilo. Gente, olha, preste atenção, não tem problema da gente sonhar com quem morreu, não. Não tem problema. E depois, o sonho, o bom da análise do sonho não é analisar o sonho, é analisar a sensação que ficou em mim depois do sonho. Por exemplo, certamente você acha que, não sei, talvez tenha ficado uma sensação de medo em você. Ah, isso aí com a minha mãe que já morreu, estou com medo. Analise essa sensação. Por que esse medo? de onde vem esse medo? Esse medo te faz o quê? Então, não tenha medo de sonhar com quem morreu, não. Tranquilamente. Pode sonhar. Sonho é sonho. Entendeu? Agora, se isso te ajuda a você rezar por essa pessoa, eu rezo por aqueles falecidos amigos meus todos os dias. Mas, por exemplo, nesse dia que eu sonhei com a minha mãe, o negócio do doce de banana lá. Ai, mas no outro dia de manhã quando eu fui rezar foi tão gostoso. Agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pela mãe que o Senhor me deu. Minha mãe foi maravilhosa para mim a vida toda. Olha, eu só tenho alegrias quando eu penso na minha mãe. Muito obrigado. E olha, Senhor, se o Senhor teve a ver com isso, eu gostei bem de ter sonhado com ela, viu? Não sei se Deus tem a ver com isso. Às vezes é só coisa do inconsciente mesmo, e pronto, mas foi bom, foi ótimo. Então, gente, por favor, não precisa ter medo disso não, viu? Não precisa ter medo não. A morte, ela separa as pessoas da gente aquilo que é carnal, aquilo que é material, não é? Mas a morte não tira as pessoas da gente. Agora, eu acho que deve ser muito ruim a gente sonhar com uma pessoa que a gente não goste. Eu não tenho ninguém na vida que já morreu que eu não goste. Mas, por exemplo, se eu tivesse uma pessoa que, sei lá, me fez muito mal, eu fiz muito mal à pessoa, e eu vivo sonhando com essa pessoa, acho que isso é desagradável, é ruim. Mas aí, eu tenho que resolver isso comigo, não é? Por quê? Porque o sonho também são sempre o resultado de coisas que estão no meu inconsciente, no meu subconsciente, que no período da noite a minha vida encontra meios de me trazer à tona de algum modo, não é? Sejam coisas boas, sejam coisas ruins. Então, precisa dar conta disso. Precisa sim dar conta disso. Mas fora isso, fica tranquilo, então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, agora nós vamos para aquele momentinho tão gostoso, aquele momento que o nosso querido arcebispo de Aparecida sempre traz para a gente aqui a sua mensagem, a sua oração. Dom Orlando Brandes sempre envia para a gente uma mensagem de fé, de esperança e, sobretudo, um momento de oração, de cura e de libertação para restaurar o nosso coração. Vamos acompanhar. Querido irmão, querida irmã, agora convido a você para juntos fazermos uma oração, uma oração de cura para que os nossos corações sejam restaurados pela força da oração e da fé. Como diz Jesus, a tua fé te curou, portanto, a fé nos restaura. Pai amado, Pai querido, tu conheces nossas feridas, nossos problemas, nossas angústias, derramais sobre nossos corações feridos, machucados, de filhos e filhas que te suplicam a restauração, a cura, a melhora, a recuperação. Sim, Pai, lavai nossos corações com o sangue de teu filho Jesus. No seu sangue nós somos curados. Pai, te agradecemos porque teu filho Jesus nos deu esta certeza. A tua fé te curou, a tua fé te curou, a tua fé te curou. Querido Jesus, como curaste tantas pessoas no teu ministério, nessa terra. Curai agora, curai hoje, as pessoas que te suplicam por esta restauração de suas vidas. Pai amado, não precisamos te informar das dores dos teus filhos, tu as conheces. Acolhei os seus gritos, suas súplicas, e derramai então bênçãos e graças e possamos nos sentir todos melhor, 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 cada vez melhor. Pedimos, Pai Santo, que cada um de nós e nossos corações tenhamos paz, 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 muita paz. principalmente pedimos pela intercessão de Maria, que todos tenhamos luz, 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 mais luz, toda luz, e sejamos iluminados. Pedimos, Senhor, pela força da tua palavra, pela força dos sacramentos, pela força do perdão, que possamos também, em nossos corações, expulsar o medo, expulsar a angústia, expulsar a ansiedade, expulsar preocupações, e nos sintamos revigorados. E como nos diz, a tua santa palavra, que sempre possamos repetir, consolai, 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 consolai o teu povo, Senhor. E assim, certo de que a bondade do Pai, se manifesta agora, na sua cura melhor e recuperação, eu abençoo a você, e a todos os que nos veem e ouvem, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e um grande abraço a todos vocês, um abraço de cura, um abraço de recuperação, um abraço de restauração. muito bem, obrigado, Dom Orlando, de todo o meu coração. eu recebo tantos relatos, especialmente lá no Santuário de Santa Cabeça, que as pessoas estão indo lá, porque sabe que me acha lá no final de semana, né? Eu não moro lá não, viu, gente? Eu só vou lá no final de semana. Mas aí no final de semana, sábado à tarde, e domingo o dia inteiro eu fico lá. Daí as pessoas passam lá para me visitar, para conversar, bater papo. Não é para atendimento, porque lá não dá tempo de atender ninguém, né? Mas aí toma café junto, conversa, e as pessoas me dizem, olha, como é bom escutar aquela voz do Dom Orlando, e que ele repete aquelas palavras, como aquilo cala no nosso coração. E eu acho que isso é bem verdade. E nós todos deveríamos assumir sempre isso, na vida uns dos outros. A gente sempre ser um sinal de bênção, de graça, de vida para a vida dos outros. Olha, na sexta-feira que vem, nosso programa volta às 19h30. Mas você lembra que dia é sexta-feira que vem? Dia 8, né? E dia 8 tem o quê? Dia 8 tem a família dos devotos aqui. Então nós vamos ter um programa maravilhoso que nós vamos envolver as famílias dos devotos. Você vai ver, aguarda, porque nós teremos uma surpresa muito gostosa aqui no nosso programa para todo mundo que é da família dos devotos. Porque eu também sou, né? Eu, a minha contribuição é pouquinha, não é muita, porque eu também não tenho muito, né? Mas, é de todo o meu coração. E eu faço isso, ó, há anos, há anos. Por quê? Porque eu acredito nisto aqui. Eu me orgulho da TV Aparecida. Me orgulho. Quando eu estou por aí que as pessoas, ah, o senhor trabalha na TV Aparecida? Sim, trabalha na TV Aparecida. E me orgulho de lá. Eu encho o peito. Antigamente, as pessoas enchiam o peito para dizer que trabalhavam em outros cantos aí, em outras emissoras, né? Hoje, eu encho o peito para dizer que trabalho em TV Aparecida. Por quê? Olha o cenário que a gente tem aqui. Olha o equipamento que a gente tem aqui. Olha os profissionais que a gente tem aqui. Nada disso aqui deixa a desejar para nenhuma outra emissora desse país e até fora. não deixa, não. E olha que eu já andei, viu, gente? Olha que eu já andei nesses 42 anos trabalhando em televisão. Eu já andei por aí em muita televisão. Inclusive nas bambambãs. Entendeu? Então, eu tenho muito orgulho, muito, muito orgulho da TV Aparecida, dela ser o que é e de eu poder estar aqui. E a família dos devotos é o sustento, né? Para a gente poder fazer tudo isso aqui. Então, sexta-feira que vem, 19h30, nós vamos fazer um programa muito especial. E eu vou estar aqui esperando por quem? Esperando por você. E eu encerro esse programa hoje pedindo a Deus, nosso Senhor, toda bênção, toda graça para você. que a sua necessidade seja ela qual for hoje. Nosso Senhor possa satisfazer essa necessidade. Que hoje você possa dormir em paz. Que hoje os seus sonhos possam ser acalentados e você possa ter esperança de que eles vão se realizar. meu irmão, minha irmã, acredite e creia. O amor de Deus por você é imenso, enorme e ele nunca se encerra. Deus te abençoe e Deus te guarde. Até a semana que vem. Tchau, gente! Tchau, gente!